Olá navegantes da web, aqui é o Ruiz do canal Periquito da Silva, o periquito é só um mascote Massacote, o que eu disse? Massacote, o que eu disse? Massacote, o que eu disse? Massacote Aqui eu vou mostrar um programa que eu uso, que é o seguinte, ó, CryptoTab, CryptoTab é um programa que eu uso aqui em casa, tá? No meu computador, enquanto eu navego na internet, ele vai gerando bitcoins pra mim, entendeu? Gerando bitcoins de verdade mesmo, entendeu? Dinheiro, é dinheiro, ele vai gerando pra mim, enquanto eu navego na internet, eu não preciso fazer mais nada Eu só abro ele, deixo ele aí rodando, entendeu? E ele vai gerando bitcoins, vai gerando bitcoins, assim, automaticamente, entendeu? E eu vou mostrar aqui, ó, que eu, é, esse programa aqui, ó, CryptoTab, né? Ó, aí ele já gerei isso aqui de bitcoins Não demorou muito pra eu gerar isso aqui, tá, gente? Não demorou muito Aí, ó, aqui eu já vou, o que? Eu já vou retirar esses bitcoins que eu gerei, ó Eu vou retirar eles, eu vou passar eles pra minha conta, tá vendo? Eu coloquei o endereço da minha conta ali E o, a quantidade de bitcoins que eu quero pegar, entendeu? E aí eu vou passar eles pra minha conta É, facinho de usar, de instalar, tem um link aí embaixo na descrição, tá? Vocês, clicando nesse link, vocês instalam o CryptoTab pra gerar bitcoins no seu computador E ainda ajuda o meu canal, se vocês clicarem nesse link, tá? É a mesma coisa desse daqui, mesma coisa Mas vocês vão estar ajudando o meu canal se vocês clicarem no link aí embaixo, tá? Então, se vocês não conseguirem ver o link aí embaixo Eu vou pôr ele aqui, completo aqui na tela Vocês estão vendo aí, né? O endereço completo Copia esse endereço na barra aqui em cima, tá? Aqui em cima Vocês copiem esse endereço, tá? Digitando mesmo Direitinho, certinho Tá? Igualzinho, confere E aí vocês instalam ou o navegador do CryptoTab Tá? Ou instalam o plugin, tá bom? Eu uso o navegador porque o navegador parece que ele é melhor Ele gera mais bitcoins, entendeu? Se vocês não conseguirem instalar o navegador Instalem o plugin Não tem... é a mesma coisa Tá bom? Não é vírus Não é nada Vocês podem ver que eu mesmo uso Eu mesmo estou usando Tá vendo? Então vocês podem usar também Mas clica no link aqui embaixo Ou no link que eu coloquei aqui no vídeo, tá? Pra vocês ajudarem meu canal Tá bom? Aí, ó Eu coloquei aqui o meu endereço Né? O endereço aqui do meu... Da minha conta Coloquei aqui a quantidade que eu quero tirar Que eu quero mandar pra lá E eu vou clicar em withdraw Pronto Agora eles vão Depositar na minha conta Essa quantidade de bitcoins que eu gerei Apenas navegando Eu não preciso fazer mais nada Eu apenas abro ele Ele fica rodando aí E eu vou Fico navegando Fico fazendo minhas coisas normal E ele vai que gerando bitcoins Vai gerando Sozinho Automaticamente Tá bom? É... Pra vocês fazerem isso Vocês tem que Ter uma conta de bitcoins, tá? Ter uma conta Aí ele vai ficar aqui, ó Gerando bitcoins Tá bom? É... Aqui embaixo É a velocidade Que vocês podem pôr no máximo Eu coloquei no máximo Aí vocês clicam aqui do lado, ó Aqui do lado Vocês podem fazer login Pra vocês memorizar A quantidade de bitcoins Que vocês estão Gerando, né? Pra não perder E... Aqui tá o botão de depositar, ó Pra depositar Tá vendo? Pra vocês retirar os seus bitcoins Tá bom? Que vocês geraram aí de graça E ainda vão estar ajudando o meu canal Beleza? O vídeo é só isso mesmo aí Falou!